O Tamanduá bandeira no Jardim Botânico. O animal tinha sido atropelado por um carro no dia 23 de março. Ele passou por um tratamento para se recuperar dos graves ferimentos no Hospital Veterinário de Itaguatinga. Recuperado! Olha aí o bichinho, gente, que coisinha mais linda. Voltou a viver na natureza, foi levado para o Jardim Botânico de Brasília. Nós temos as imagens aí de quando ele foi atropelado. Foi ali perto da Papuda, gente. Ele foi atropelado e aí a Neila estava me contando aqui. Neila Medeiros é até amiga de uma dessas pessoas que fizeram parte do resgate. Viram o animal atropelado ali na rua, viram o animal atropelado ali na pista, ligaram para a polícia, mandaram a localização exata de onde estava o Tamanduá e aí foi feito o resgate. Então, ele foi levado para o hospital veterinário e ontem foi devolvido à natureza. Então, as imagens aí que a gente vê tem um contato para quem quiser fazer... Cadê? Eu deixei aí? Deixei aí não, né? Quando tiver algum... Mas é isso, gente. Liga para a polícia, manda a localização, que os animais são muito bem tratados e aí voltam para a natureza saudáveis. É um bicho bonito. Olha aí que coisa mais linda.